O meu pessoal é julgador, vivendo todas as que me és Levante é meu, 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 pastor, meu único amor Aleitar é meu, pastor, aleitar é meu, pastor É, meu amigo Vasco Carino, excelentes novidades para passar para vocês com relação à situação envolvendo reforços, hein? É, parece que vai ter xerifão mesmo. Vasco na frente do Santos para contratar o atleta e jogador do Fenerbah, o Luan Pérez. A gente vai falar muito sobre essa situação aqui, porque o Santos teria saído da disputa. E o Vasco da Gama está correndo contra o tempo para tentar aí, ainda anunciar um jogador para lado de campo, perfeito? E olha, pode ser o Benjamim Garré. Vamos ver se vai dar tempo. Agora, Luan Pérez, aguardado ali no Rio, pode chegar aqui no Vascão, hein? Vamos falar muito sobre Vasco da Gama em Atlético Paranaense, porque hoje eu estou fazendo o vídeo mais cedo, porque eu estou zarpando lá para São Januário. Vou apoiar o Vascão no Caldeirão. Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou para o Caldeirão. Daí, sim, para te seguir. Vamos lá. Vasco da Gama em Atlético Paranaense, pessoal. O Vasco é desfalcado, sim, mas é momento de superação. Tem que se superar. O Vasco sem Coutinho, Coutinho que está ali afastado por conta da situação do Covid, situação do David ali com uma celulite, isso mesmo, uma celulite facial, situação do PH, suspenso. E o Watson, que simplesmente vai fazer uma cirurgia, se retirou, não volta mais esse ano, uma cirurgia na tíbia, PV, de 12 a 14 semanas aí fora dos gramados. E o Vasco da Gama, aí treinado, o Vasco da Gama treinado pelo Rafael Paiva, simplesmente escalado, com o Léo Jardim, Puma, João Vitor, Maicon e Lucas Piton. Hugo Moura, Cocão, Paê, o Jean David, Emerson Rodrigues e Vegete. Meus amigos, situação aí, a gente está muito preocupado com alguns desfalcos, sim, mas dá para o Vasco também vencer, porque o Atlético vem, por exemplo, sem o Fernandinho aqui por Rio. São Januário, o Vasco é favorito, sim. Olha só, um jogo aí que fizeram, muita confusão, muita guerra. Então a gente pede aí paz no estádio e principalmente ali dentro de campo, os atletas para darem aí exemplo, certo? Não vamos levar isso aí para outro lado. O futebol tem que ser resolvido dentro de campo. Mas é o seguinte, pessoal, a gente fala aqui sobre a situação de reforços, tá? Porque o Vasco está atrás de dois jogadores de ponta. O Vasco negocia em duas vertentes. Olá, o Eno, mas por que não fizeram isso antes? Porque a gente teve uma baixa agora, foi motivo de força maior a situação ali do DVD e também do Atos. Então, o Vasco precisa e vai correr atrás aí de um jogador para jogar, principalmente pelas pontas. O seguinte, a informação que a gente tem aqui é que o Vasco realmente negocia com o Yuri César, jogador lá do Xabab ao Al-Dubai, certo? O Vasco tenta a contratação desse jogador aí, um atleta que já estava sendo especulado anteriormente no Vasco. As negociações estavam a todo vapor com esse atleta. No entanto, o que aconteceu? Com a chegada ali do Jean David, essa negociação tinha dado uma esfiada. Ela voltou aí com força total. Agora a gente passa duas situações para vocês. A situação do Benjamin Garré. O Vasco fez uma outra oferta aí por compra. Não me pergunte de onde o Pegrin tirou o dinheiro, não interessa de onde que ele tirou. Só sei que o seguinte, o Vasco fez uma proposta aí pelo Benjamin Garré. A proposta agradou o jogador. O jogador tem interesse. O jogador argentino, ex-atleta de seleção sub-20. passagens ali pelo City, ele tem interesse, jovem jogador, ele tem interesse de se transferir aqui para o Rio de Janeiro para o Vasco da Gama, tá? Mas o que acontece nessa situação? A gente tem que ver se vai dar tempo por conta dessa situação, principalmente do fuso horário lá da Rússia, perfeito? Lá é um pouquinho mais na frente, aqui um pouquinho mais atrás. Então é o seguinte, a gente está correndo aí com outro tempo aí para fazer esse anúncio. Há possibilidade, sim, do Benjamin Garré aparecer aqui no apagar das luzes, tá? Informação aqui fresquinha para vocês, para a gente poder ir para o estádio, perfeito, pessoal? O Santos teria desistido da contratação do Luan Pérez, perfeito? O Santos foi atrás de um jogador, do Rubim Kazan, tá? O Ritzel, ele era atleta do Mirassol, jogador de 25 anos, né? Ele simplesmente jogou lá no Famalicão, lá de Portugal, então o Santos teria desistido da contratação do Luan Pérez. E foi o que eu falei, não tinha como o Santos simplesmente disputar essa contratação com o Gigante da Colina, não tinha mesmo. Por que que eu estou falando essa situação? Pelo seguinte, o Vasco ofereceu ali um salário para o jogador de dois anos, né, meu irmão? Dois anos foi o salário que o Vasco da Gama ofereceu ali para o atleta. E o contrato de dois anos, salário de R$ 750 mil. Então, meu irmão, aí fica muito difícil para o Santos competir. Hoje o Vasco da Gama é mais vicine do que o Santos, certo? É essa situação aí que a gente passa para vocês. Então, Vasco, perto aí de fazer esse anúncio, seria muito, muito importante aí para o Gigante da Colina. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!